Fala galera! Como é que vocês estão? Hoje a gente vai gravar mais um PQP E, fazer um aviso pra vocês antes de começar Que agora eu vou fazer PQP toda semana Porque no último FEC, lá no Imorrível Pessoal, não sei o que começou a pergunta Que eu falei assim, se fizer eu faço PQP toda semana Assim, brincando, isso é o que eu quero tipo Ih, caralho... Aí eu pensei, mas dá pra fazer isso, sabe? Eu tô com um tempinho, dá pra fazer mais um vídeo semanal Aí tipo, no caso ficaria tipo, o vídeo normal A gameplay e o PQP E aí tipo, e aí a gente inova Tipo, eu gravo com o Rafael, gravo com o Sabino Com o Vinicius, com o Dimas, com a Letícia Com o Felipe Neto, o Silvio Santos, a gente grava com a porra toda Enfim, PQP o tempo todo agora Eu espero que ele não fique enjoado, né? Porque ele tem essa chance Bom, vamos para o PQP de hoje Guilherme Antônio, o que eu pergunto Pra agradar vocês? Então, você pode perguntar Que tipo de carro que a gente tá querendo receber De presente Pode perguntar Pois é, quanto de dinheiro que a gente quer Depois vai perguntar qual a nossa conta Exatamente E aí depois você faz o depósito Obviamente Você não vai estar agradando Então tem sempre duas partes Vamos perguntar uma graça Wagner Silva Se você ganhasse um bilhão de dólares O que você faria? Acho que eu saia com 400 gramas de chuva de calcão E comprar um cartucho de impressora Cartucho de impressora? Dá pra comprar? Dá pra comprar? Pra imprimir cartinha pro Yu-Gi-Oh! Preto e branco Vinicius Inawan Vocês faziam algum esporte na época da escola? Pô, se fazia naquele nosso colégio Que não faltava a Olimpíada Ó, tínhamos hipismo com os cavalos Enfim com os cavalos Esquiva de tiro Esquiva de tiro Quando a trocação tirou na favela Esquiva de tiro A pesca de piranha É, total Ali não É, como é que é? Catalogar viado Jonathan Rezador O que te faz feliz? O que te faz feliz? Rezador Rezador não Ainda bota aquele negócio de Zé Kefo Ficar hidratado Assistir videoaula É Telecurso Italo Ramalho Qual o lado bom de ser um mendigo? Não tem tua mãe te dando esporro Você não tem obrigação com nada Você não tem que tolerar ninguém Você não é obrigado a se vestir como a sociedade te obriga Você não tem que pagar a conta Não sei porra, mas tem uma porra do menino lá no centro Que o filho da puta tem uma LCD de 42 Sério? Sério, esse cara é famoso no centro João Custa, Cupta, sei lá O que preciso fazer para namorar uma capóper? Seja coreano É, você ser um coreano e ter tendências homossexuais Marcelo Oliveira Como você era na vida no hard e no easy? Primeiramente você tem que ser o Silvio Santos, né? É o modo hard E aí na hora de morrer você tem que morrer como? Você desaparece Ah, você não morre Quando fizeram o modo hard você completou sua existência Já completou, você foi pro próximo nível Pouca gente tem entendimento sobre isso Então você não morre No modo easy você só é um filho da puta fudido Que depois morre essa pelada Não é muito diferente de como estamos hoje Nem parece nenhuma notícia nem nada assim É, nem nada assim não Depende, você percebe que fica na meta Ou, depende Depende é o contrário Porque a pessoa que está vivendo desse jeito Ela está vivendo na merda Então esse é o cão hard Esse é o hard De verdade O easy é você simplesmente vencer na vida Fazer todos os seus conquistas Ter os seus objetivos concluídos e morrer Isso aí Você tem que saber o local Não vou dar endereço Isso aí é o primeiro teste Dá uma frase assim Para a pessoa descobrir o local Tipo um enigma assim Quem tem puta e tem medo Quem tem puta e tem medo É a frase Com essa frase você chega lá Essa frase então Você tem que analisar Tem todo um anagrama aí nesse mesmo Isso Maquiçuel com KS Maquiçuel Oliveira Como seria o rumo da humanidade Se os homens das cavernas Tivessem a internet? Não seria sair da caverna Porque se eu tenho internet na caverna Moleque eu não ia fazer uma rua nenhuma da vida Então acho que não seria Não teria um futuro para a humanidade Acho que é Não teria Simplesmente o mundo a desenvolver A ser o rumo natural das coisas O humano ia destruir Mas o homem da caverna pega no meme Gabriel Santos Como eu faço para perder a timidez? Passo pelo maior tipo de ruminação pública possível É porque depois disso né Pô, disso nada, nada, nada É, exatamente Eu sei lá, cara Faz vídeo para o Youtube Jonathan Delany O que é a vida? É bonito e é bonita Samara Crystal O Cristal Sim Lorde Alexandre Eu devo alimentar os refrigerantes da Sela 72? Eles estão implorando por alimento há algumas horas O que devo validar a eles? Ó Vai no armazém Tem um armáriozinho de cima assim Tem um bocado de coisa ali Deve estar tudo fora da validade Mas dá para ele Existe um saco Desculpa eu botar você no responsável pela Sela 72 Pô, eles são muito chatos Os funcionários hoje em dia Tá foda Eles não aguentam só por muito tempo Então acabou sobrando para as pessoas de bom coração como você Sim, muito obrigado Dá qualquer merdinha lá João Vitor Guimarães Algum inscrito já viram amigo de vocês? Se sim, tem uma chance de virar um cometa? Eu ia responder não Caralho, sempre quis ser amigo de um cometa Pois é Eu ia responder não Sim, tem inscrito que já viram amigo e tal Mas eu não entendi qual foi do cometa Ele tem a chance de virar cometa? Eu não sei, você deve ter Cara Siga seu sonho cara Vai sempre Não desiste Sério, vai lá Just do it Lucas Vale Rafa Eu chego naquela garota que eu estou afim ou vou tomar um fora De tudo depende de como você vai chegar Tutorial de Rafael para chegar na garota Rouba um carro Se é um carro pica Rouba um carro Marca que a garota no lugar público e aberto Chega dando um cavalinho de pau, abre a porta e joga ela por cima Acabou Caralho Nossa que tesão Não tem outra Não tem uma cara É Vai nessa Coração dela vai parar de tanta emoção Arthur Marinho Já ficaram presos no meio da rua porque encontraram os Nolaks no meio da rua e não tinham pokeflute Perdi minha aula no colégio por causa disso Não, não acontece porque eu não costumo sair de casa na hora que a sua mãe está em servida Daniel Pires Posso ser o Dan Sujão? Não Eu sou o Dan Sujão, você é o Leora Alfinete Lucas Soares O livro do Vini é a prova de fogo? Se é o Ace, se é o Tocha Humana Se tem algum motivo, uma motivação, se quer testar a santidade do Vinicius Você acha que é um troféu na vida dele? Ler um livro pegando fogo Aí ele deve estar tentando fazer esse Podia ser livro de Jogos Vorazes Sim, chama-se Marcio Vinicius Alexandre, você já parou pra pensar que Rafael pode ser apenas um fruto da sua imaginação devido ao uso frequente de drogas alucinógenas por parte de sua pessoa? Claro que não o cara tá louco Fala pra ele Aí, viu? Alexandre Esteves Não acredite nem ser que está aparecendo no vídeo Eu sou o verdadeiro Alexandre Esteves Esse cara é um impostor Jordan Arantes Como seria o Jumentossauro com um milhão de inscritos? O canal seria a mesma merda, mas o mundo estaria mais fudido Ryan Ryan GC Rezende Rafael, estou com o Xande na mira Posso atirar? Ô, seu filho da puta, eu tô do lado dele Tá difícil aqui Se tu acertar ele, vai me acertar o sua anta Joaquim Torres Como dar a bunda sem ser gay? Dar a bunda de outra pessoa Renato Noites O que acontece se eu não fazer uma pergunta? Eu acho que nunca saberemos Porque isso é uma pergunta É, uma pergunta João Gabriel Por que vocês só gostam de anime overrated? Não, vem cá, vou clicar no perfil desse cara Pra ver o que essa porra gosta também Pô, o cara tem a capa de Life is Strange Quer falar de coisas overrated, cara? Tem capa de Life is Strange Ah, você tem isso? Porra, esse jogo aí da Square Enix saiu Cavaleiro do Zodiac Ah, Life is Strange Ah, eu vi o trailerzinho Eu achei interessante isso Não, é interessante, só que... Não é ruim, sabe? Só que... Sabe quando não é ruim, mas... Então... Daniel Damasceno Dica número 1 É um país da Europa? Vai Dica número 2 No passado invadiu o Brasil? Brasil Dica número 3 Terra das Flores e Moins de Vento? Vai Dica número 4 Tirou o Brasil da última Copa, Rafael Resposta Neymar Errou Realmente Neymar Foi o Neymar Que tirou o Brasil da última Copa Ele ficou fora do pênalti Não, ele ficou fora do jogo, né? Ale, é meu aniversário hoje Eu posso aparecer no PQP? Ah, tá bom Aeee, maravilhês Muitos anos Se não fosse o aniversário Rafael vai atrás de você Eu vou Aí aparece o Rafael Obladeira Achou que eu tava brincando Achou que eu tava brincando Juliana Fittipaldi Alexandre Se em outra encarnação você estivesse solteiro Poderia me casar com você? Deixa eu ver aqui a sua resposta Então, gata Não é nem questão de você poder Assim dele querer Até porque O fio vermelho do destino É o mesmo em todas as encarnações Ohhhh Liniker Liniker Godoy Por que vocês não conseguem ler meu nome corretamente? É, se o nome não fosse fodido Porra Se sua mãe não estivesse com raiva do escrivão Na hora de colocar o nome Ela não ia fazer uma porra dessa Mas tudo bem, né? De repente só dizia que essa na hora do pato Qual o nome dele? Que porra Julia Vivian Vocês gostariam de ter Uma borracha para mudar o passado Ou uma caneta para escrever algo no futuro? Eu gostaria de ter uma caneta Para escrever que no futuro Eu teria uma borracha Que eu usaria para apagar o passado Na qual eu tive caneta para escrever Que no futuro eu teria borracha Lipe Eduardo Andrade Ferreira O título desse PQP é Piroca ao molho salsa? Agora é Nana Akiyama Aqui ela ama É, lá ela não ama não Aqui ela ama O que fazer quando seus amigos te acham muito politicamente correta? Manda se fuder Que ai além de responder Você prova o contrário Clisman de Araújo Rocha Qual foi a coisa mais engraçada que aconteceu com vocês? Caralho Você lembra quando a gente veio para a terra? Foi lá em 62 eu acho Aí a gente não sabia que vai funcionar um negócio assim cara Aquele prédio explodiu e matou tudo Porra Léo Tá legal Não 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 porra Foi legal Caralho Eu vim de uma cidade do Japão Que a gente foi Sonou um botãozinho lá Sim Caralho jogar Eu fiz um cogumelo gigante assim A velhinha de cadeira de roda Cara Foi foda Foi muito foda Foi foda João Vitor Sobral Com licença Me transformaram no Léo Gamer Posso ir para casa? Pô vai com Deus cara Vai Descansa Toma um banho Pensa muito bem se você quer continuar vivendo Se você quer continuar Olha Suicídio Nesses casos é permitido Com certeza Temos o consentimento do governo para realizar Mais do que nunca você pode ir para casa Sua família vai estar muito bem assegurada pelo governo Então Pedro Colli Como se faz pão de queijo? Você pega pão E taca queijo E mistura Vocês pegam queijo Pão de queijo Fechou Leonardo Araújo Alexandre Por que hoje em dia qualquer bosta tem um milhão de inscritos? Então O Rafael tem realizado muito desses milagres ultimamente Então tipo Comigo não pode Porque ai vem o pessoal lá de baixo Ai nepotismo Não pode Não pode É que as questões trabalhistas e tudo mais É não pode mais É não pode Mas ai vem a galera lá faz paco Vai que é um milhão Tomar no cu É um milhão Não é foda É fácil né? Hoje em dia É fácil cara Tem muita gente ai É receita de boa Pior que a culpa na tua sabe Você tem que seguir o Eu tenho que seguir Eu tenho que vender né Aquilo a pessoa quer comprar A gente tem que vender Uma oferta propor Mas é foda isso Vitor Rezende Silva O que devo fazer? Sem querer mandei hentai pro grupo da escola Por favor me ajuda Olha pelo menos o grupo do hentai deve estar estudando com a sua matéria lá do colégio Ou você muda o nome do grupo do colégio pra hentai e pronto a culpa não vai ser sua Diogo Libório Como foi o dia de vocês? Podem se abafar Ah Nossa obrigado cara Porra Tava esperando alguém perguntar Hoje dia foi porra Tenso Foi muito tenso cara Eu passei por umas coisas que Foi difícil assim Eu tava realmente muito preocupado com uma aquecer Não tem coisas Porra o pessoal tava dando um negócio lá Tudo começou com a minha mãe Porra o pessoal tava de casa A família não tava dando certo O cara não queria dar troca E depois também aquele negócio Deixa eu fazer tudo fodido Pessoal sobre isso Não é porra do saco Depois o cara tomou um desílio E perdeu a perna cara Tinha o negócio lá mano Porra Mamaca meia da frente da arteira Tão sangue pra tudo que é que é lado O negócio veio depois do oposto do negócio do cara Porra apertando negócio Porque o cara tava lá porra Tava só transando numa bomba Tinha que só Ai porra Ai diz que todo mundo tem Matheus Caio É verdade que se você ler um livro do Vini ao contrário Você lê a história de vida do Rafis? Merda Porra Porra que dois meses caiu menos? Um mês né? Ele já dá spoiler na rada Ele já tá desvendando o negócio Então é isso galera Esse foi o PQP de hoje Acabou? Acabou? Até Esse foi o PQP de hoje Espero que você tenha gostado Se curtiu deixe seu like Se não curtiu deixe seu like Isso ai Compartilha com os amiguinhos Semana que vem Semana que vem PQP de novo Lá na página do JumentoSauro Facebook.com.br JumentoSauroVlog Agora Como eu peço a pergunta por lá Agora vai ter lá Como comentem aqui As perguntas pro PQP E vai ter embaixo tem tipo Participante Rafael Vinicius Dimas Valeu galera Falou e tudo bem